Todas as polêmicas envolvendo o ator Ezra Miller. Tudo começou em 28 de março, quando Ezra foi preso por ter passado um pouco do ponto num bar lá no Havaí. Tudo rolou, supostamente, porque tinha um pessoal cantando no karaokê do bar e ele simplesmente não estava curtindo. O ator partiu pra agressão e chegou até a puxar o microfone da mão de uma das mulheres que estava cantando, gente, loucura total. Já no dia 19 de abril, supostamente, ele agrediu uma mulher que estava numa mansão lá no Havaí também. Ele chegou a atacar uma cadeira numa jovem. Ela teve cortes na testa e não foi nada muito grave, mas assim, o que leva uma pessoa a jogar uma cadeira na outra, né, gente? Daí, no dia 29 de março, um casal pediu uma ordem de restrição contra ele. Esse casal tinha alugado uma casa pra ele e, no começo, o clima entre eles estava tudo bem amigável, divertido, legal, quando o Ezra começou a passar do ponto e o casal foi lá na polícia e pediu essa medida restritiva com medo do ator. Em meados de junho, segundo o TMZ, o Ezra ofereceu drogas pra uma menina. Ela tinha 14 anos quando isso aconteceu lá em 2017, segundo os pais dela. É que o caso só saiu à toa nesse ano, gente. E aí, eles pediram também uma ordem de restrição contra o Ezra. No início de agosto desse ano, o Ezra foi acusado de ter roubado bebidas alcoólicas. Assim, é uma coisa mais aleatória atrás da outra. Depois, deixando tudo ainda mais sinistro, começou a circular a notícia que uma jovem de 25 anos, que tem 3 filhos, simplesmente foi morar com o Ezra. E, assim, o negócio estranho do fato dela ter ido morar na fazenda do Ezra, lá nos Estados Unidos, é que ela sempre postava nas redes sociais, dizendo que estava tudo bem, e, de repente, ela parou de postar, gente. Desde julho, ela não posta mais nada. E aí, segundo a Rolling Stone da gringa, a polícia está investigando o que está rolando aí nessa fazenda. O pessoal está preocupado porque na fazenda tem armas, tem drogas e tem crianças lá. Então, eles não sabem o que o Ezra pode fazer, ou se está todo mundo realmente em segurança, já que a jovem parou de atualizar as redes sociais. Recentemente, o Ezra chegou a falar publicamente sobre essas coisas. Na verdade, ele não entrou em detalhes do que estava acontecendo, né, todas essas polêmicas, mas ele se pronunciou a primeira vez, dizendo que ele realmente precisava de ajuda e que ele ia procurar ajuda e pedindo desculpa para todo mundo que ele, né, acabou atingindo nessas loucuras aí que ele cometeu durante o ano. Existem rumores que, na real, ele só está procurando ajuda para não perder trabalho, gente. Isso porque as empresas, né, que ele tinha contrato, que estava fazendo filmes, deram um ultimato nele, que se ele não procurasse ajuda, todos os projetos com ele seriam suspensos. Vanity Fair conversou com parentes e pessoas próximas do ator, que revelaram coisas ainda mais absurdas sobre ele, se é que dá para ter coisa mais absurda ainda. Entre essas coisas, eles falaram que o Ezra acredita que é Jesus. Na verdade, ele se confunde um pouco na realidade e acha que ele é o próprio The Flash na vida real. E nessa loucura toda, ele acha que o The Flash é tipo um multiverso de Jesus, uma versão de Jesus no multiverso, uma loucura sem tamanho, assim, dizem que ele tem altar na casa dele, para ele, e que todas as pessoas que vão lá, ele pede para deixar alguma coisa no altar. É assim, gente, é uma história mais absurda do que a outra. Tudo isso que eu falei para vocês nesse vídeo são notícias de sites confiáveis, mas tudo mesmo assim está noticiado como rumor, porque é aquela coisa, não estávamos lá para saber exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que o Ezra está passando mesmo por um momento delicado, né, que está acontecendo várias coisas na vida dele. E os parentes acreditam que o que desencadeou essas coisas foi a separação dos pais dele em 2019. Pelo menos é que os parentes acreditam que ele não está lidando bem com isso, e isso daí desencadeou essa série de coisas que ele está fazendo. Só que eles também falaram que nessa fazenda que ele está morando, ele sempre abusa emocionalmente de todo mundo que chega perto dele. Lembra que eu falei que ele ofereceu drogas para uma jovem de 14 anos, lá no começo do vídeo? Essa história fica ainda mais tensa, porque acredita-se que o primeiro envolvimento dele com ela foi quando ela tinha tipo 12 anos de idade, então é um negócio muito bizarro e que eu estou pensando em fazer um vídeo só para falar sobre esse envolvimento dele com essa jovem. Mas para eu fazer esse vídeo eu preciso saber se você quer que eu faça. Então deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com outras pessoas para eu trazer outro conteúdo sobre esse negócio do Ezra com essa jovem. E aí, você sabia de todas essas polêmicas sobre o Ezra Miller? O que você acha disso?